A letra original é estar livre a poder de propina, porém a justiça divina não falha. Porém, eu gravei pra ele falando, está rico a poder de propina, porém a justiça divina não falha. É cadeia canalha. Eu tô falando pra um político que tá fazendo aniversário na cadeia agora. Bangu 1. Que rapinou o dinheiro do povo e a gente aqui no estado do Rio de Janeiro comendo milagre. Mas a comunidade sobrevive ainda. Exatamente, mas a comunidade é forte, nós somos artistas e sabemos sobreviver. Nós somos malandros porque nós sabemos sobreviver e vivemos com honestidade, graças a Deus. Fechando então a música aí de novo. Canalha, tu é o verdadeiro, canalha. Canalha, tu é o verdadeiro, canalha. E depois daquele par de chifras, onde é que está o seu chapéu de palha? Canalha, tu é o verdadeiro, canalha. Canalha, tu é o verdadeiro, canalha. E tu calado está errado e falando nem se fala. Canalha, tu é o verdadeiro, canalha. Canalha, tu é o verdadeiro. De repente, o bicho pegou, tu se pirulitou e pegou a toalha. Sai correndo, canalha. Canalha, tu é o verdadeiro, canalha. Canalha, tu é o verdadeiro, canalha.